Música Música Confia a cor na minha rosa Olha o meu que é E o mundo corta Com vontade de te ver Eu não quero aquela doida Eu sei o que ela é Não lava o seu biche Eu não vi que nem o rai Música 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 É a minha voz, é a meu Deus, é a minha voz Bravo, bravo! Trabalho, eu tô!